Fala pessoal, beleza? Aqui a gente tá falando de Snot. Dessa vez, galera, eu vou jogar aqui algumas partidas de Skywars. Ah, galera, só pra avisar, hoje ainda vai sair o vídeo da nossa nova série de sobrevivendo em duplo. O meu amigo lá, Michael, ele vai arrumar lá o celular dele pra instalar o Minecraft 0.11.1, é versão 2, né? Eu baixei ela ontem. E tá com menos bugs, galera, que eu percebi. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Desse... Desse... Ah, mano, eu achei. Deu um branco aqui, galera, galera. Então, galera, vamos entrar lá na partida, então. Vamos lá, então. Então, galera, eu voltei, entrei aqui na partida, tava 5 segundos. Vamos nessa, então, galera. Ah, galera, eu tô postando no... Bastante vídeos de Skywars, porque eu postei lá, deu bastante, viu? O suficiente, né? Deu lá bastante, eu resolvi postar de novo aqui, só pra começar, né? Hoje. Só pra não ficar sem nada hoje, por enquanto, porque o vídeo, eu acho que vai ser bem tarde. Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar o nome pra trás, que não, pros outros, né? Aqui, né? Os outros vêm aqui, tem mais chances de ganhar, né? Deixa eu só. Entendeu mesmo? Parece que a gente tá começando com sorte, Jorge, galera. Ah, esquece. Vamos lá. Tem um cara ali, tem espada de... Ferro? Tá bom pra ele. Tá bem fraco. Ah, que isso, velho. Comecei perdendo. Oh, Jesus. Então, galera, vem entrar em outra ali, eu já volto. Então, vamos lá, galera, voltei aqui. Entrando na partida, começamos perdendo aí, né? Falta de sorte. Vamos pro meu carinha. É... Tem que se tomar ainda, pra jogar mais direito, se eu não sei pouco tempo. Vamos lá, então. Tem um cara ali já. Vou pegar aqui, viu? Só já tem machado. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, até esse cara aqui. Tá moscando. Tá moscando, irmão. Falou o... Primeiro aqui, ó. Vamos que vamos. Tá bugando. Tá bugando tudo. Tá bugando tudo. Vamos lá no baú lá da frente. Do main, né, quer dizer. Galera, sempre quando eu começo nesse mapa, galera, eu sempre vou no meio. Por quê, né? Por quê? Porque sempre nasce dois caras na mesma ilha. Vou lá, pego a qualquer espada e vou matar ele já, velho. Quando ele tá pegando os baú do lado, já vou lá matar ele, né? É, galera. E aqui tem uns baú aqui dos cantinhos, viu? Ali, um ali. Eita. Grava não, Zerber. Colabora aí. Pegando essa espada aqui. Isso, tchau. Vamos pegar a espiritual. Qual o muio? Nossa. Acabei dois. Vem aqui. Aí. Vem aqui. Um, gente, acha outro aqui. Essa aqui vai fazer mata, mas... Tem mais aqui que eu tô ligado. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos lá, vamo lá, vamo lá. Ah, galera, eu prefiro o peitoral de ouro mesmo do que o de ouro, porque o de ouro acaba muito rápido e não protege tanto. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó, onde eu tava, né? Tem uma carninha aqui. Batata, né, cara? Fazer. Vamo aqui. Vamo, vamo, vamo. Pera aí, o que eu tenho aqui? Vou deixar o bolo aqui. Vamo lá, então. Tomei. Deixa eu ver, já tem o meio. Vamo lá, acho que tem um caderno pra lá. Não deve ter, sim. Opa, 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 opa. Vai, vai. Vai. Travou tudo aqui, ó. Vamo lá. Não tem ninguém. Vamo lá. Vou deixar assim, já. Vamo aí, até aqui você podia colocar bala. Opa, Lelê. Quem? Olô. Cadê o cara, né? Que bug, galera. Nossa. O galo, galera. Caiu ali do nada, mano. Não, deve ter sido do nada, né? Vamos, vou ficar dizendo. Deve ter sido do vento. Só que não. Nossa, não tem nada. Explaga pela mão. Olha lá. Oi, cadê o cara, velho? Oi. Nossa, galera. O cara do nada, nem tava mostrando o cara e falou, ela matou. Nossa. O server tá mais bugado do que minha mãe noiva. Vamo lá, vamo lá, vamo entrar em outro aqui e já volto, beleza? Vamo, galera. Tem um aqui. Então, vamo lá, então. Falta 20 segundos. Nossa, cara. É do nada. O cara apareceu lá, velho. Não tem ninguém lá, galera. No vídeo vocês verem, não tem ninguém, galera. Nossa. O cara já tá visível pra mim, velho. Olha esse negócio de kit novo aí. Nossa. Que bugado, velho. Vamo lá, então. Ah, galera. Pra quem não sabe nesse mapa aqui, ó. Pra vocês verem aqui, tem dois baú aqui embaixo. Não sei se vocês já sabiam aqui. Vamo lá. Aqui, ó. Tem o primeiro baú. Tem o segundo aqui no canto. Ah, moleque. Tô com essa. Opa, ó. Vamo arrumar aqui o inventário. Nossa. Parou. 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 Isso não vai dentro do lugar. Vamo lá. Vamo lá. Tem um. Vamo ver. Ninguém sai da sua alíquina. Eu acho. o boi teca no bloco velho ah o cara é invisível né pro ciro vamos ver se a gente tem um certo nube aqui falou falou parso vai com Deus tem outro ali ó nossa que boca bolinha nossa foi pouco galera os cara se jogou lá ó o boi lá ó o boi lá vai morrer nossa vai ter uma bolinha nossa errei nossa senhora muito ruim vamos lá pro meio morre mais um cara ali que menino que menino eita vamos lá 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 cadê o outro cara cadê o outro cara nossa eu vou atacar no bloco ele tem esse efeito louco não 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 galera que sorte da porra nossa galera desculpei o que eu falei não menino olha galera nossa agora a gente ganha dele agora a gente ganha velho sem chance sem chance sem chance deixa eu fazer aqui deixa eu fazer aqui tá tudo lá em cima nossa que safado eita não Ó, 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 ó Ó, ó, ó Nossa, galera Esse é o Kod aqui, meu Kod muito burro do Belém É o Kod 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 do Belém Vamos ver Trouxa Ganhamos, galera Pelo menos um a hoje, né Bom, galera Foi o 6h mesmo pra mostrar pra vocês E falar que o vídeo vai sair hoje à tarde Da nossa nova série Sobrevendo em dupla Então, galera, foi o 6h mesmo pra mostrar pra vocês E até a próxima Falou Tchau